E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, com a gente está tudo bem graças a Deus E é o seguinte gente, no vídeo de hoje, estou aqui logo cedinho pessoal na vaga agora Desci para aqui agora, está sendo aqui pessoal, a arada aqui é a terra, onde vai ser o plantio de batata de novo Vocês acompanharam aí alguns vídeos atrás pessoal, que Luiz passou o veneno aqui, o Vandap, mandou ele passar Eu fiz um vídeo também, ele passando, aí vocês podem ver, que aqui está toda amarela, aqui o mato, no caso já morreu, o Baquiar Aí hoje vem logo cedinho aqui pessoal, meu primo Romário e meu tio Vanildo, está arando aqui com os boi, beleza? No arado, ali no caso manual, nos boi, não tem trato assim na região né pessoal e tal Aí como aqui é de boa também, aí meu pai chamou eles né, que são acostumados a sentar a arar na terra já Já araram aqui um bocado, vinha logo cedinho né pessoal, por causa do sol quente, do resto do dia Já araram aqui quase tudo praticamente, mais da metade né E a Índia é cedo pessoal, a Índia, vou fazer esse vídeo para vocês, vou para a escola daqui a pouco né, me organizar Para vocês verem como que é cedo a Índia, tá certo? E agora pessoal, vou estar virando aqui o celular, né, eles estão vindo ali de lá para cá agora Né, vocês vão acompanhando aí pessoal, a ararando essa terra aqui, tá bom? Ó, esse daqui já foi o tanto que a arara aqui ó, ali do começo do rio né, beirando ali também, o rio E essa largura aqui ó, tudo agora cedinho, chegaram cedo E falta essa parte daqui assim, mais ou menos para aquela mochazinha ali ó Entendeu gente? Falta menos da metade aí no caso Olha como aqui vai ficando Tá fazendo depois o canteiro, passando o plantio de batata Os bois já acostumados pessoal né, já parece trabalho mesmo Chegaram cedo aqui hoje, não foi? Que hora vocês estavam aqui já? Que hora vocês estavam aqui já? Cinco horas Cinco horas E aqui pessoal, tá molhado e tudo mais, só que é uma aça-pê É uma terra pirada da pega, não é muito bom de fazer não Não é mais como os bois já é velho, é só também os meninos acostumarem a trabalhar e tudo Mas já são mansinhos, aí ele vai arando devagarzinho ó, até ficando E aí É, foi a pressão, né Romário? É. O maçapé é arrochado mesmo. Aqui está a ala. Molezinha é pouco, hein? Molezinha é pouco. É pau e cacete, chocolate para os meninos. É molezinha. Quer ver, bom é fazer depois dos canteiros, né? Mesmo arado assim, ó, mesmo arado, mas é afilado, né, pô? É bruto. É. Uma vez, eu era mais moleque aqui para plantar milho aqui nessa... Nesse bachio. É. Aí, o pai inventou de alimpado e inchado para chegar na terrinha. Agora é ruim, pô. Olha, pô. Eu era meio moleque, não deu vontade de correr da dança da rata, pô. A pessoa tenta pegar até a chuta, não pega não, pô. É verdade. Acabou de chegar ali, pessoal. Fui levar o leite lá em marco, né? Já voltou. Como eu falei para vocês em outros vídeos, né? Tarei de levar no cavalo mesmo. Né, Cleite? Agora é pouco. Assim, vai arando, pessoal. Vai, volta, vai e volta. Vai, volta, vai e volta. Vai, volta, vai e volta. Aí, a deusqueira e volta o capim mesmo. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu, viu. Aí, matou o capim, né, pessoal? Com veneno. Já serve de adubo também, em orgânico. Ali, ó, foi onde foi plantado. Vocês acompanharam lá a gente plantando e arrancando depois. Né? As vacas estão nessa parte aqui, ó. Que elas estão comendo ali o resto de soca de batata e tudo, né? Mas já acabou já, pessoal. E aproveitando aqui a baixada. Mas quando meu pai fazer o plantio aqui, aí fechar essa porteira ali, né? Para elas não estarem passando para cá, é claro. Tá bom? A gente vai ficar roguendo aqui, né? Não, não. Pode ficar ali. Bem, depois aqui o rio, não, não. Depois daqui, ele levanta, aí. É um velhinho. E vamos ficar no cito virar no final. Aqui. Perala, não, irmão. Perala para cá, né? A gente aqui, as terra aí, está foda, né? É o baião aí, né, irmão? Aqui, precisamos fazer um cortinho agora que é para endereitar o risco. Um pouquinho troncho, mas vai ficar certinho. É isso aí gente, vamos continuando aqui mais um pouco, beleza? Daqui a pouco volto a filmar mais um pouco para vocês, para depois eu estar subindo para casa e me rogando o zap para ir para a escola. Vou deixar a terra montinha ali, para ficar mais rápido. Já estão vindo ali pessoal, de novo. Mais um risco, meu pai estava aqui agora e ele acabou de subir para casa. Ele foi buscar o café deles. Como agora é cedinho, a mãe está fazendo café para ele, para trazer para ele estar tomando. E era cedo mesmo, só cinco horas estava aqui. Como eu falei, carro do sol, só vai esquentando, fica mais rápido para os bois, fica mais rápido para eles. E cedo não, já fiz mais da metade já. Antes de o que, dez horas eu acho, eles acabam. O cara vai passar o boi, vai correr para aqui, o cara volta para fora, é o juiz filho da terra. É, viu? O juiz filho da terra. Estava só nem aquele neto que fala, né? É. E é para botar para fora aquele juiz? Não, ele estava daquele jeito, ele estava... É, viu? É, viu? É um rochado. É, viu? É um rochado. Estou aqui para fazer mais um riscozinho agora. Estou me rogando para estar indo subir para casa. Daqui a pouco está indo para a escola. Daqui a pouco. Na terra dessa rocada Arruma o que fazer Eita, arrumaram Mas é Galera, é o seguinte Agora vamos continuando aqui, beleza Como eu falei, meu pai Foi buscar a comida deles, o café Daqui a pouco eles estão Tomando café aqui, depois está continuando Agora eu vou estar subindo para casa Me organizar para estar indo para a escola Quando chegar meio dia, pessoal, eu volto com o vídeo Para vocês, desço para aqui Vou mostrar isso aqui já finalizado Então é isso aí Pessoal, como prometido, voltando aqui com o vídeo Para vocês, já agora à tarde Agora no momento é 3h40, pessoal Quando eu comecei esse vídeo Estava gravando Ainda era antes de 6h Que os meninos já tinham vindo aqui Está começando a estar arando a terra E agora está finalizado aí, pessoal Todo o trabalho Acabaram quando foi Foi 8h40 da manhã, pessoal Já tinha acabado, já terminado De arar a terra Para vocês verem Que aqui é uma terra muito dura, pessoal Um maçapê mesmo Por mais que for arado Mas é assim Para fazer de inchada depois Amorizinho O trabalhador aqui vai ter que Bater forte Com a inchada Que é maçapê mesmo, pessoal Mas como é uma terra muito descansada Muito tempo Que não foi plantado nada A pessoa só tem o capim Aí foi matado, né? Como vocês viram O capim Vai poder estar arando, né? E já vai servir De adubo orgânico mesmo Para a terra E é isso aí, ó Aquela pontinha ali, ó Beirando ali a cerca Esse comprimento todinho Vocês têm uma noção Não é do tamanho aqui, ó Que vai ser Vai ser até uma rocinha bacana Né? Ali era onde era a outra Como vocês sabem E aqui vai ser uma rocinha bacana mesmo Só que aqui, pessoal É beira de rio, né? O que acontece É... No verão mesmo, pessoal Corre risco, né? De aqui estar alagando Assim, quando chove muito Que o rio transborda Já tem vários vídeos aí no canal, né? Eu mostro esse rio Cheio, topado Transbordando Ou seja, pessoal Se a batata for plantada, né? E acontecer isso É um perigo Quando eles se ir embora Mas se for com pouco tempo De plantada Agora se já estiver Mais ou menos com dois meses Aí já fica enraizado já, né? A terra E não vai embora com facilidade Por quê? Porque uma vez Que meu pai tem uma batata assim Já enraizado aqui, né? Aí choveu Água passou Por cima dos canteiros Né? E quando abaixou o rio Os canteiros estavam do mesmo jeito Ou seja, não prejudicou Né? A batata Não arrancou, né? Só apilou o canteiro Para estar arrancando depois Beleza? Mas é isso aí, gente Finalizado aqui O trabalho de arar a terra Né? Mais um processo O primeiro processo aí foi Tá passando o veneno Num capim Né? Aí matou no caso Segundo Tá arando, pessoal Né? Se Deus quiser Quando for a lua certa Meu pai gosta de ir plantando A lua certa Né? No momento tá minguando Pessoal Mas quando Ela for nova Aí meu pai vai rogando Os trabalhadores Né? Pra poder vir E tá plantando aqui A batata Tá certo? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Né? É arando aqui a terra Pessoal Com os bois Né? De forma antiga Pessoal Num arado Tá bom? Como eu falei pra vocês Né? É meu primo, pessoal Que era num arado E o outro é meu tio Né? Vinha aqui hoje Tá desse jeito Aqui a terra agora Né? Pra mais um plantio De batata Ou seja Pessoal Vai ser mais um plantio Que vocês vão acompanhar Desde o começo Né? Aqui no canal Porque a outra, pessoal Foi desde o começo Que vocês acompanharam Né? Tipo É prazeroso De fazer os vídeos Assim pra vocês Passo a passo Até a colheita, pessoal Né? Uns vídeos bem interessantes Mesmo Então é isso aí, gente Vou finalizando esse vídeo Por aqui Se tem alguma sugestão De vídeo Alguma dúvida Pode deixar nos comentários Né? Que eu vou estar fazendo Um vídeo respondendo Se você quer sair No bom dia do inscrito Só deixar seu nome A série que você mora Aí nos comentários Né? Vou estar me mandando Um bom dia pra vocês Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!